Chegou o nosso Playstation 5 e como prometido, a gente vai fazer um unboxing completo aqui no canal. Então fica ligado aí! Bom galera, a gente tá muito animado que acabou de chegar aqui no estúdio do Bulldog Nerd. O Playstation 5 é a Digital Edition. Como vocês sabem aqui, a gente optou pela edição exclusivamente digital do Playstation 5. Porque aqui no canal a gente sempre acaba pegando realmente os jogos digitais, né? A gente pega os jogos no dia 1 pra já trazer o quanto antes aqui no canal. Os games pra galera conferir logo no lançamento. E também quando a gente eventualmente recebe algum game de algum estúdio, eles mandam uma chave digital. Então pra gente faz todo sentido aproveitar aqui a edição digital, né? Então bora lá conferir. Essa aqui é a caixa, ó. A diferença da caixa com o leitor de disco. E sem o leitor de disco é que essa da edição digital é totalmente preta, né? Como vocês podem ver aqui. Então vamos mostrar no detalhe aqui pra galera. Tá aqui a frente da caixa, lindona, né? Edição digital. E aqui dá pra ver já alguns detalhes que eles destacaram aqui em cima, né? Possibilidade de até 8K, 4K 120fps, HDR. E o detalhezinho que essa é a versão sem o leitor. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado. O ladinho padrão aqui, todo preto, com o logotipo do Playstation 5. É um logotipo bem parecido com o do Playstation 13 do 4. E aqui atrás, ó. Jogue como nunca antes. Tá lindão, né? Ó, na velocidade da luz. Aqui ele fala bastante sobre o desempenho do console da nova geração agora. Imersão de tirar o fôlego. E jogos deslumbrantes. É isso que a Sony tá prometendo pra essa geração. E detalhezinho aqui, 825GB de espaço utilizado, né? Ele é de 1TB, mas tem uma parte de espaço que é utilizado pro sistema. Do outro lado aqui é a mesma coisa, né? Aí, o que a gente tem de diferente com relação, por exemplo, ao unboxing do Series X que a gente fez recentemente aqui no canal? A gente tem um selinho aqui, dá pra ver que é um selinho com as cores do Playstation. E esse selinho aqui a gente tem que cortar. E já vamos começar fazendo isso agora mesmo. Só passar a tesourinha aqui. Com todo cuidado pra não prejudicar a caixa. Beleza. Eu tô animado pra ver isso aqui. Vamos ver. Bora lá, então. Vamos abrir com cuidado. Será que tá no lado certo? Vamos ver, né? Olha aqui, ele tem essa alcinha aqui também. A gente via aqueles vídeos da galera saindo das lojas nos Estados Unidos, levando ele na alcinha. Tá aqui, ó. Olha só. Dá pra ver aqui. É tipo uma maleta aqui, ó. Deixa eu tirar aqui com calma. Beleza. Olha só aqui agora. Bonitão, hein? Eu achei lindo demais, ó. Tá, vamos agora abrir com calma. Acho que a gente abre por esse outro lado aqui. Deixa eu mostrar aqui pra galera poder acompanhar. É isso, né? Beleza. Vamos abrir aqui. Ó. Legal, hein? Aqui já temos alguma coisa. Eu acho que eu vou deixar a caixa em pé pra ficar mais fácil de tirar o que tem aqui dentro. Então bora. Bora começar aqui com o que temos aqui dentro. Guia rápido do Playstation, aqui, ó. Edição digital. Guia de segurança e guia de início rápido. O que mais temos aqui? É uma caixinha achatada dentro da caixa que a gente tem aqui por enquanto. Olha aqui. Deixa eu colocar pra cá, que aí a Gabi consegue mostrar melhor pra vocês. E aí, Gabi? Olha só. Vem aqui dentro, que eu acredito que é a base do console, pra quem quer deixar ele em pézinho, ó. Tem aqui a base. Tem um espacinho aqui, um slotzinho pra aparafusar ele no console, né? Então fica a basezinha assim e o console em pézinho, né? Ó, a gente pode ajustar aqui a posição que a gente quer exatamente. Alinhar aqui. Legal. Deixa eu separar aqui. O que mais que veio aqui? Cabo HDMI. HDMI exatamente como o do Xbox Series X, também o 2.1. O cabo padrão de nova geração aqui. Não sei se dá pra pegar. Cabinho normal. Legal. O que mais que temos aqui? Dentro da caixa. Vem aqui dentro. Aqui o cabinho de força. Tá. Legal. Padrão aqui também não tem aqueles trambolhões, né? Só o cabinho mesmo. E olha só. Aqui eu sei que a galera... É um detalhe que a galera quer ver bastante, porque isso aqui tem bastante diferença com relação ao do PlayStation 4, que é o DualSense, o novo controle de PlayStation 5. Mostrar aqui no detalhe pra galera. Olha só. Design completamente diferente, né? Dá pra dizer que é um misto de design. Alguns aí chamaram de uma mistura entre o controle de Xbox e o de PlayStation. Achei bonitão. Branquinho, com os detalhes em preto. Tem o logotipo do PlayStation aqui. A luzinha aqui. Continua tendo os alto-falantes aqui no controle. Alguns games tem aqueles sons que saem do controle, acabam surpreendendo a gente. Eu acho bem maneiro isso. Isso eu acho um detalhe bem legal. Às vezes a gente tá jogando um jogo de guerra e vem um comando pelo rádio e às vezes o comando pelo rádio sai aqui no controle, né? Isso daí eu acho muito maneiro. Aí a gente tem o botão Options, ele não tá escrito Options, só tem três tracinhos, não sei se dá pra ver no detalhe, mas ele só tem três tracinhos. No do Play 4 tá escrito Options. E aqui o antigo botão Share, ele agora é Create, o nome desse botão, né? E aqui, ó. A gente já consegue ver os gatilhos, né? Eles são um pouco maiores que os da geração anterior, do PlayStation 4. E ele já tem uma tecnologia nova, né? Que é de feedback nos gatilhos, né? Então, em alguns games, a gente vai ter uma resposta diferente dos gatilhos. E eu tô muito curioso pra ver como é que isso funciona na prática aqui no PlayStation 5. Vamos ver outros detalhes aqui. O controle direcional aqui, muito legal. Bem macio, assim, viu? Bem fluido. Aqui a gente tem o D-Pad. Muito bom também. Ó, a sensação de toque é muito boa, viu? E me dá a sensação que ele é mais achatadinho. O botão parece mais próximo do controle. Dá pra ter essa nítida sensação quando a gente aperta. Muito legal, muito legal. Aqui o detalhezinho da entradinha de fone. Tá? E a entrada USB tipo C. Aqui o detalhezinho Sony também. O controle tá lindão, viu? Pra segurar eu tô achando, vou dizer, até melhor. Eu gostava muito da pegada do controle do PlayStation 4, o DualShock 4. Mas a pegada desse DualSense eu tô achando muito boa também. Muito legal. Gostei demais, galera. Tô bem curioso pra testar isso aqui com os games no canal. Agora, deixa eu ver. Eu acho que tem mais um detalhezinho aqui. Aqui o USB tipo C. Eu acho algo fundamental. Viu o cabo junto com o controle, né? Isso é o diferencial aqui do PlayStation 5 também, que é o USB tipo C, né? É um USB normal e o tipo C do outro lado, né? Então, muito legal que veio o cabo também. Então, aqui, pra quem tiver curiosidade, são esses os acessórios que vêm dentro da caixa do PlayStation 5. A base, o HDMI, cabinho de força, o USB tipo C pra conectar o controle e o controle DualSense. Vamos conferir o console, então. Deixa eu tirar tudo aqui da mesa pra mostrar pra vocês. Legal, deixa eu tirar as caixas aqui de dentro. Isso aqui a gente já usou, que é onde estavam os acessórios. Beleza. Eu acho que agora eu vou deitar a caixa pra mostrar bem pra vocês. Legal. Acabamento ok aqui da caixa, né? Ok. E vamos lá conferir agora, então. Deixa eu tirar isso aqui, com toda a calma. Beleza. Provavelmente no setup a gente vai deixar ele deitado. Mas, tem a possibilidade de deixar ele em pé também, como o Xbox Series X a gente deixa em pé. Mas eu acho que o PlayStation 5 a gente vai deixar deitado aqui no setup. Vamos lá, então. Deixa eu abrir com cuidado aqui, galera. Não queremos nenhum tropeço aqui na área. Já dá pra ver um detalhezinho aqui. E a gente vai ver com o carro. Ok. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Tá lindo demais. Vocês estão vendo a parte de trás aqui dele. Deixa eu já virar pra ficar linda aqui. Uau! Esse design eu achei sensacional. Não sei vocês aqui. Me agradou bastante. Eu gostei muito do design dele. E vocês veem aqui, talvez a galera já tenha visto o unboxing aí da edição com leitor de disco. Essa aqui é a edição digital. Então vocês veem aqui que ele é mais fininho. Mas ele é bonitão. Igual, né? Olha aqui o detalhezinho. É tipo um entalhezinho, né? Uns furinhos. Então bora. Bora aqui pra frente e já ver alguns detalhes. Eu vou deitar ele pra ficar mais fácil de mostrar aqui. E aí vocês podem ver também. Aqui na frente, entradinha USB tipo C e uma USB normal, né? Botãozinho liga-desliga. Se fosse a edição com o leitor, teria aqui do lado um botãozinho de ejeção do disco, né? Não é o caso aqui. E aqui tem um detalhezinho Sony. Bem no cantinho aqui que é um entalhezinho, né? Legal. Deixa eu virar aqui. Meu Deus, tá muito legal. Outro detalhezinho aqui para a gente ver as entradas aqui. Duas entradas USB, como vocês podem ver aqui de alta velocidade, azulzinho, a entrada de internet aqui para cabo Ethernet, entrada HDMI e a entrada do cabo de força. Legal, né? E aqui tem uns detalhezinhos, não sei se dá para pegar aqui, que é um monte de quadradinho, triângulo, círculo, X, que é o símbolo dos botões ali de Playstation, né? Que eu achei um detalhezinho muito legal. E entre vários pedidos que a gente recebeu, um dos pedidos era da gente fungar o Playstation 5. A galera fez todos os pedidos inusitados, né? Que a gente sentiu o cheiro, assim como a gente fez com o Xbox Series X. Deixa eu ver o cheiro. Ah, tem cheiro de coisa maneira, viu? Tem cheiro bom, cara. Cheirinho de coisa nova. Cheiro de muitos games que estão por vir, viu? Gostei demais, galera. E é isso aí. Aí qual é que é a ideia agora? A gente vai conectar o Playstation 5 aqui no nosso setup, aqui no Bulldog Nerd. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da interface inicial ali do dashboard, do menu inicial do Playstation 5. E espero em breve a gente trazer conteúdo de Playstation 5 aqui para o canal também. Então vamos lá conferir a interface agora. E aí galera, já estamos aqui com o Playstation 5 instalado. E olha só, já adicionou ali o Astro's Playroom. Foi adicionado, ele já vem pré-instalado aqui no Playstation 5. Bora lá então, pressionar o botão PS no controle. É a primeira vez que a gente faz isso, velho. Legal, nova versão do software. Vamos atualizar agora e aí a gente corta o tempo de atualização. Ó galera, isso aqui é uma parada legal aqui que tem no Playstation 5. A gente consegue transferir nossos dados do Playstation 4 para o Playstation 5. Então facilita aqui bastante a configuração. Vamos fazer isso aqui. Aqui a gente consegue transferir os dados salvos do console anterior, do Playstation 4, agora para o Playstation 5. Para facilitar a nossa vida. Beleza, ficou pronto aqui. Vamos continuar agora. Bem-vindo ao Playstation 5. Aí sim, cara. Que momento aí. Tá, vamos lá. Aí, pela primeira vez o menu aqui. Olha só, esse menu está lindo demais, hein, cara. Diz aí, já está aqui instalado o Astro's Playroom. Então, a gente vai fazer provavelmente uma live aí essa semana para conferir com a galera. Coleção PS Plus. A gente já vai baixar aqui o Bugsnax, jogo mensal de Playstation 5 aqui que a Sony liberou esse mês. Então a gente vai conferir também. Galeria de Mídia. Já está aqui o Share Factory Studio também para a gente conferir. Remote Play. E a nossa biblioteca de jogos. Ele já identificou aqui os jogos que a gente tem instalados. Bora dar uma conferida também aqui na Playstation Store. Vamos ver como é que está o visual. Olha só. Ok, entendi. Está tudo muito diferente, né? Isso a gente sente bastante diferença aqui, ó. Godfall. A gente já trouxe a gameplay para o canal. Aí, ó. Que essa semana vai rolar a gameplay de Demon's Souls também. E olha só. Está muito legal o visual, né, galera? Já dá para fazer a compra aqui em pré-venda do Horizon Forbidden West. Gran Turismo 7. Ratchet & Clank. Deathloop. É que os próximos jogos que vão ser lançados aí para a nova geração já estão aqui, ó. Em breve. Legal, né? Aí dá para ver coleções aqui. Assinaturas. E play. E navegar aqui por toda a Store. Muito legal, né, galera? Está muito legal o visual aqui, ó. Lá em cima a gente tem mídia. Olha só. A gente vê filmes aqui, séries. Massa, né? Aqui, configurações. Vamos ver a telinha de configurações está parecida. Legal. Pode vir armazenamento aqui, ó. A gente já instalou alguns games. E olha só. Bastante armazenamento. Podia ser um pouquinho mais, né? Mas já tem aí mais armazenamento que é a versão básica do PlayStation 4. PlayStation Fet, que é o que a gente usava no canal até então. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui de unboxing de PlayStation 5. A gente quer já nos próximos dias trazer alguns conteúdos de PlayStation 5 aqui no canal. A gente vai continuar a nossa série de Assassin's Creed Valhalla agora em PlayStation 5. Vão trazer gameplay de Demon's Souls, Astros Playroom. Então, fiquem ligados aí nesses próximos dias no canal. Galera, valeu demais aí. E até a próxima!